E aí E aí vamos ver o que está bom aberto antes da chuva senão vai moer assim ó Segura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bacana uma velocidade dessa velho Pra ficar parado Olha, não passou o faixinho de pedestre ainda Bobão, velho Perrotário, cara, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu carro é vermelho Não uso espelho pra me pentear Berra muito Vamos lá Vamos lá Ok, é da moto, ok é da moto Vamos lá Vamos lá, vamos lá e da moto tá